Oi! Sim, é no olho esquerdo, não é ver? É no de cá Eu quero esse Eu quero esse O interessante é dizer, eu não... É até hoje assim também Ligo só até hoje Vem aqui não Calma Mostra, mostra coisa minha A minha sobrinha Ei, como é meu nome? Como é meu nome? Tio gatinho Tio gatinho Tio gatinho Acho que eu vou corrigir ela Vai dizer que é gatinho Vamos lá, levada Tô moído Vamos, vamos, vamos Amanda, vamos Tô indo Nossa senhora Há energia Sério, nada me cansava mais Eu ia ter que dar aula para a criança Já dei aula para a criança Nossa, ficava desvantando Muita energia Quando eu disser que tem que esperar secar Tem que esperar secar Não Era uma revolta Eu ia dizer, vamos brincar A gente tava brincando O meu quarto deu secar Muita energia Ficou parecendo uma turma. E não é o negócio que eu tô vendo. Eu nunca fui uma boa leitora, sabe? Livros de ficção e tal, tal, tal. Falei me dado, porque eu leio todo dia. Porque eu tô achando um livro pra ler. Tem tudo de telecrático. Só que só me ligar e me ler, e me gostar de ler, depois de ler a obra de... Assim, a estética, o desenho, não é aquela coisa feita pra ser agradável, pra aprender. Ela tem a estética mais rarista, a estética mais crua, quando o desenho é mais limpo, sabe? Só que as histórias eram fantásticas. Aí foi aí que eu comecei a me interessar por roteiristas. Quem é o roteirista? Eu fui ver... Foi mesmo? Você começou a se interessar por roteiristas? Foi a idade, né? Roteiristas, né? Roteiristas. Vocês são um casal moderno, não é? Roteiristas também. A Ana Rogéria, amiga de minha irmã, a Lizaura. Ela fazia crítica de livros e histórias em quadro. Então, ela recebia das edituras. Eu comecei a pegar emprestado com ela. Eu li... Comecei a ler os livros dele com... Através dela me emprestando, né? Stardust, que eu já comprei. Belas Maldições. Comecei a ler... A literatura mesmo foi graças ao meu livro, né? Peça. Ah, e essa é a sua, uma peça na leitura. Me lembra até hoje. E... Leitura de entretenimento a quadrinhos. Aquele... Aquele... Aquela edição aí, aquela minissérie em 13 edições, eu tenho em algum lugar. A morte, o grande momento da vida... Esse Fantástico com um desenho de Cris Bacala. Pois é, desse contrário eu só lembro do roteirista. Fantástica, que história maravilhosa. Aquela história fantástica eu tenho, que a editora Abril lançava. Eu gostava muito, muito. Nossa, a editora Abril lançou muita coisa legal. Sincira, a Dama Fatal, a edição que a gente tem da editora Abril. Música Sim, tem Copica aqui em João Pessoa? Tem. Paula vai precisar para esse curso que ela está fazendo de design interiores. Ah, eu adoro design interiores. Só que ela diz que eu trabalhei dois anos com móveis planejados dentro de design interiores. Ah, ela vai querer sim. Tem um livro muito bom do Emily Fronk, Dimensionamentos da Arquitetura. É assim, livro de cabeceira para quem trabalha com design interiores. que ele dá todo o padronamento da ABNT para a altura de imóveis, guarda-roupa, cozinha. Tu trabalhou com o que para dizer ela? Eu já, eu fazia maqueta eletrônica para um escritório de imóveis planejados. Ah, qual era o programa que eu dava? Eu trabalhava com o AutoCAD. Vixe, mamãe. AutoCAD. E até hoje o AutoCAD 2007. No computador. AutoCAD 2007. Dimensionamentos da Arquitetura. É um livro quadradinho, até em PDF. Só aquele bonequinho de madeira articulado, com a altura dele, dando a proporção. Porque isso aqui dá a proporção. E também, o corte do MDF, ele é uma proteção aritmética. Parece ser PA, né? A gente mostra de estudar PA. O corte é múltiplo de 15, variando para 5 e 10. Ok. O corte é múltiplo de 15. Obrigado.